Diário do Partido Frelimo O primeiro secretário do Comitê Provincial da Frelimo e Manica, Tomás Chitlango, efetua junto da sua comitiva uma visita de trabalho aos distritos de Tambara, Guru e Barwe, para se interar das atividades que são levadas a cabo pelo partido naqueles pontos da província. Na ocasião, aconselhou os membros do partido no reforçar do cumprimento das medidas impostas no âmbito da calamidade pública. É continuarmos a respeitar as medidas do estado de calamidade pública, porque o coronavírus ainda existe. É uma doença que está a matar e continua a matar, a desmar muitas vidas humanas. Eu, quando cheguei na sede do distrito, disseram-me que Tambara já teve três casos positivos de Covid-19, mas, graças a Deus, graças ao trabalho dos nossos médicos, os três doentes já estão totalmente recuperados. E com a reabertura das aulas presenciais no país, Tomás Chitlango apelou aos pais e encarregados de educação a proteger os seus filhos quando estes se fizerem a escola. As nossas crianças hão de ir à escola. O ano letivo será aberto oficialmente no dia 18. As nossas crianças devem sair de casa com máscara. Está bem, camaradas? Está bem. Atualmente, com o novo coronavírus, Tomás Chitlango lançou apelo aos profissionais de saúde para aderirem à vacina, visto que estes estão na linha de frente no combate da doença. O nosso governo, o governo da Fralina, achou melhor abrir uma janela numa primeira fase, ao invés de esperar que a vacina chegue para todos os moçambicanos de uma forma geral. achou melhor começar com vocês, os profissionais de saúde, que estão sempre na linha de frente, no combate e no tratamento desta doença mortífera. E no âmbito do processo de DDR em curso no país, a solidariedade foi a palavra-chave do primeiro secretário do Comitê Provincial do Partido Frelimo e Manica aos membros para com os já desmobilizados. Lançou-se o processo do DDR na nossa província. DDR é o processo da desmobilização dos homens da Renamo que estão no mato. Aqueles nossos irmãos. É para os nossos irmãos entregarem as armas. Voltar à vida civil como nós. Voltar às suas famílias. Vai, senta com a cinzalão. De referir que no âmbito da visita de trabalho, Tomás de Tlango, junto da sua comitiva, aproveitou para ver e conhecer os monumentos que retratam a nossa história. Nomeadamente, Monumento de Macombi e de Nianzoia, ambos localizados no distrito de Barui. Diário do Partido Frelimo Diário do Partido Frelimo